Temos essa marcaçãozinha aqui, pintada em azul, pra que que serve? Essa outra marquinha aqui, pintada em azul, pra que que serve? E essa outra aqui, e temos aqui outro ponto aqui, em azul. E do lado tem uma seta, tá vendo? Uma setinha aqui, indicando. Agora eu pergunto. Essa seta aqui tá indicando o que? E esse pontinho aqui, azul, tá indicando o que? Pra que que serve? Aqui já não tem, tá vendo? Não tem marcação nenhuma de pintada de azul. Quem sabe, quem tem essa informação, diz aí. Escreve nos comentários, e não esquece de marcar a cidade de onde você está falando.